Praça com o dia, praça! Música é nova! Quem tá solteiro aí? Uh! Chama pra cima! Ah! O que está? Está mordendo pra solteira Toda gente põe a cifra pra cacera Toda gente é santa e toda gente Trabalhado na maldade Toda gente é santa e toda gente Mesmo tanto quebra e eu não paro de dançar Vai! Apaga a surda da boate que eu mostro como é que brilha Quero, joga, vida Não importa qual o ritmo Quero, joga, vida Apaga a surda da boate que eu mostro como é que brilha Quero, joga, vida Não importa qual o ritmo Quero, joga, vida Quebra, desacelera Não existe nem canção Vai! Vai! Apaga a surda da boate que eu mostro como é que brilha Quebra, demais, joga, vida Quero, joga, vida Quero, joga, vida Quero, joga, vida Chica, cera Para as meninas Para solteira Para o outro Quem gostou faz barulho!